Comemoração, loram veteranos da Toluné, alaú e a Palácio Governo Terça-Né. Deputado 5ª Legislatura Sira, Corpo Diplomata, no veterano Sira, Rússia, Austrália. A fã em cerimônia e sarbandeira continua queda somar-se a Rússia Palácio Governo, Bató e a Centro Convenções Lili. Participa em Marçane, Primeiro-Ministro Taur Matangruac, Presidente do Parlamento Nacional Arão Nui de Jesus Amaral, Sefe Estado, Maior-General FFDTL, Maior-General Lerian Timur, Comandante-Geral Pantelli, Veteranos, Inclui Comunidade Baibain. Obrigado, Sr. Presidente do Parlamento Nacional Arão Nui de Jesus Amaral. ... ... ... Eu tenho que agradecer também. Eu tenho que ter essa experiência e refato em Roma. Quando você tem essa referência e implementa essa nação, eu tenho que agradecer também. Sefe Delegação Veteranos de Austrália, Michael Stone, participamos em cerimônia. Veteranos Timor-Leste têm uma história diferente dos veteranos da nação selo-kniã. Também nem os antigos combatentes de Sira conservam a história, nem a baseiração de Sira. Amém. Eu sou um pai de sua família, minha mãe, meu irmão, eu sou uma amiga, meu irmão e meu irmão, meu irmão e meu irmão e meu irmão e meus irmãos. Eu sou um estudante. Ajuda a mim. A mim a comunidade de veterano da Ruma Keteitáquatira a rair a mim e a burbara. Ma be am most lato on dalã. Beli mos ia ism dia. Balom beli ism dia kliu hanazãn da mais cari. Asa ulu. Ma be ita mos vele lato on dalã. Ita bele lato on razão. Agora hau necamarada siri hanebê. Hau ne misão saída. O que é o nosso povo, o que é a família? Não há problema, não há problema. Nós temos o nosso grupo, o nosso grupo. Infelizmente, somos um barco. Todos os nossos amigos, eles podem fazer isso. Eles estão lá, eles estão lá. Durante a comemoração, Secretário de Estado Assuntos Veteranos, fazemos cartão acesso para o Fundo Veterano Niang. O cartão ainda não facilita o Veterano Sira, até o Osangira, mas que Sira contribuiu. No fundo, não há problema na rua, Sira Mate, Sira na família, mas que é direito no cartão. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, ZMN.